Fábrica de Monstro, tá no ar mais um episódio com um convidado excepcional. Hoje, aproveitando que eu acabei estando mais tempo aqui em São Paulo, a gente tirou uns dias pra vir gravar aqui em São Paulo, e hoje nada mais, nada menos que a gente precisava um convidado que soubesse falar com categoria, com especialidade, com maestria sobre o assunto de forma mais científica e médica. Eu não tenho muito como fazer mistério, porque o nome já deve estar no vídeo, né? Estamos aqui com o traumatologista e ortopedista, o doutor Paulo Muzi. Paulo, monstro, o urso do Alasca. Paulo, satisfação total ter aqui você. A gente já teve a oportunidade de estar junto aí, realmente. Cada minuto que eu tive do seu lado, parece que eu estava aprendendo alguma coisa nova. Realmente é bom quando as pessoas começam a dar valor a esse lado do esporte. Graças a Deus você está fazendo um trabalho maravilhoso, queria parabenizar. Eu vou fazer uma pergunta que eu sempre faço para os convidados, que eu gosto de entender mais ou menos a mente da pessoa, a mais humana. Quem é Paulo Muzi, de onde você veio, por que você se interessou pelo esporte, assim, primitivo, antes, nada esquecendo sua profissão? Quem, de onde você veio, por que você falou, vou treinar? Eu sou do interior de São Paulo, sou de uma cidade chamada Marília. Eu acho que, como talvez a maioria das pessoas que eu conheço, e da época que eu sou, começaram a treinar por causa dos filmes de Schwarzenegger. E o primeiro que eu assisti, porra, foi Kona. E, dessa época em diante, eu comecei a procurar uma caverna para cair dentro e ver se eu achava uma espada para ficar gigante, que nem aquele cara ficou aí. Aí eu descobri que não era bem assim. Isso aí foi com quantos anos, mais ou menos? Eu tinha uns nove, cara. Eu comecei a treinar com onze, velho. Onze anos e dez. No interior, meu, não tem internet, não tem nada. O que você faz? Você puxa ferro ou fica... Ou usa droga, pelo menos. Né? Ou for uma maconha na praça ou vai treinar, não é verdade? Infelizmente. Você teve alguma... A sua influência foi realmente um filme, assim? Ou seus pais, alguém falou, não, vai, só que eu vou pagar na academia, alguma coisa assim? Minha mãe, ela sempre... Eu cresci com a minha mãe, meus pais são separados, né? Meu pai sempre me deu todo o apoio, mas meu pai, ele é um cientista cientista, né? Ele é físico. Ele lida com a parte de hard physics mesmo, aquela parte que, às vezes, não tem nem como matemática para explicar o que ele faz. Nossa. Se bem que eu acho que a parte inteligente da família é a minha mãe, viu, cara? Porque, pô, ela acabou de se formar com 60 anos em psicologia, tirou a primeira nota da classe, eu falei, meu, essa velha está muito escondendo o jogo, cara. Não é mesmo, cara. Não vai é mãe, sou crânico. Não é mesmo. Estou muito esforçado. E aí, meu, eu acho que minha mãe, ela... Minha mãe e meu pai sempre tiveram o hábito de cuidar da alimentação deles. E minha mãe sempre me orientou desde moleque. Então, tem coisa que eu fui descobrir o gosto com, sei lá, 16 anos, 17 anos, adolescente. Porque eu nunca entrava em casa e isso não participava da cultura que ela dava para mim. E quando eu quis fazer exercício, quando eu vi o filme e, porra, fiquei alucinado, eu queria ficar do tamanho daquele cara e eu achei que dava para ficar do tamanho daquele cara, eu comecei a fazer musculação no clube de cidade. Você achou, não, que você passou ele já? De jeito nenhum. Ainda falta um pouquinho. Do filme, sim. Do filme. Mas o Schwarzenegger mesmo tem as medidas dele. 55 e meio de braço quando ele ganhou em 1980. É o que eu estou tentando. Eu estou chegando lá, mas ainda falta. Mas aí foi assim, comecei a treinar em Marília, eu treinava no clube da cidade. Academia boa ou mais precariazinha? Imagina, a academia era super simples, era do lado da lavanderia do clube. Era musculação na época, não era uma coisa bem difundida, assim. Eu que comecei há nove, dez anos atrás, não tinha mínimo... Imagina você que faz mais tempo. Você está falando de anos 2000, 1996. Assim, só para você ter uma ideia, não existiam professores da academia que eram formados em educação física. Marília era uma cidade que tinha muitos treinadores, mas todos esses treinadores estavam ligados ao esporte. E assim, a musculação não era uma coisa que era bem vista. Tinham treinadores, por exemplo, de ciclismo, que falavam para o sujeito nunca pisar numa sala de musculação. Treinadores de natação, que fortalecimento era só na água. Quer dizer, a gente vivia numa condição de informação muito difícil. A gente não teve internet, Léo, até 1999. Eu fui ter meu primeiro e-mail quando eu entrei na faculdade. O que a gente tinha para olhar de revista, eram umas revistas flex americanas, de 1970 e bolinha, que os caras usavam aqueles shortinhos ainda coloridos e meia puxada tacanela. Então era muito difícil para esse lado. O tipo de serviço que a gente tinha era da época hora dos instrutores, pessoas que faziam musculação e que ficavam muito tempo na sala de musculação. E que as pessoas colocavam lá e falavam assim, você gosta de fazer musculação, então cuida aí e dá uma orientada no pessoal. Mas a profissionalização mesmo da figura do treinador de sala é uma coisa recente. É que o pessoal tem a sorte hoje de viver nessa época. Antigamente não tinha nada disso. Biomecânica, análise de movimento, se a pessoa vai corrigir, você está fazendo certo ou errado. Era tudo muito feeling, assim, você sobrevivia ao treinamento inicial. Eu acho que eu até sobrevivi, porque assim, com 11 anos você não tem muita força, né? Então não dá para fazer muita cagada, na realidade. Mas assim, tudo que eu fazia... Eu lembro da minha primeira série, para você ter uma ideia, eu treinei um ano, um ano inteiro. A minha série era pack deck, rosca direto e cadeira extensor. Era só isso, mais nada. A gente sabe que você chegou ao ponto de competir fisiculturismo, né? Esse desejo de competição, de virar um atleta, da onde surgiu, veio antes ou depois do desejo de se formar em medicina? Léo, eu nunca pensei em competir, para te falar a verdade. Eu pensava em treinar. E até hoje, eu acredito que a competição é uma coisa que chega para você. Eu posso te falar de experiência aqui. Ontem nós contabilizamos o nosso paciente número 8652. De todas essas pessoas, Léo, a que eles chegavam aqui falando Eu quero fazer, eu quero treinar, eu quero fazer dieta, porque eu quero competir. Nenhuma delas chegou numa competição em condição realmente de disputar alguma coisa. O que aconteceu comigo, na realidade, é que eu fui especializando meu físico, especializando meu físico. Na época, as pessoas, elas tinham alguns paradigmas e o que eu queria quebrar, na realidade, é que o pessoal usava muita droga e eu falava, ó, eu consigo chegar num físico bom, meu amigo, eu te mostro meus exames de testosterona, você vai ver que ele não varia aquilo que você acha que varia, não precisa disso. Não tem nenhum tipo de recurso nisso. O que precisa é você ter uma rotina. Evidentemente, você não vai ser o campeão da Open do Mr. Olimpia, mas para disputar um campeonato no Brasil, isso daí é razoável, a amadora é razoável. E na época era o Mr. Santos. Essas duas, três pessoas falaram, ah, tá, duvido que você não vai encher a cara de bola e vai passar, pererê, pererê. Fiz o que eu sempre fiz, meu físico já estava preparado, era um físico, Léo, que ele estava sendo treinado na época, eu tinha 28. Era um físico de 17 anos de treino, né? Então, tem uma maturidade diferente. E é um físico que começou a treinar muito cedo também, né? Eu fiz, por causa do trabalho de força muito precoce, meu físico, ele amadureceu muscularmente muito cedo. Então, assim, era um físico praticamente pronto. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que só acertar a questão da perda de gordura ao longo de alguns meses. E eu lembro, eu comecei a me preparar, era mais ou menos abril, porque você conhece o Fernando Marques, ele virou para mim e falou, cara, você podia competir, seu físico está quase de competição, só que a gente está em abril, se você quiser competir o Santos, é em dezembro, você vai numa boa. E eu coloquei isso na cabeça, eu falei assim, não, vou devagarinho e vou acertar. Foi um ano muito difícil, era o meu terceiro ano como residente de ortopedia, era na E3, eu tinha a prova da sociedade, eu tinha um monte de coisa para fazer, só que assim, eu nunca parei de treinar, eu nunca pensei em parar de treinar. Mas o físico estava respondendo. Então, eu fui seguindo, 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 até que fatalmente, no dia da competição, o físico tinha uma maturidade diferente, porque ele estava sendo trabalhado especificamente para isso. Ele esperou chegar mais próximo para falar, não, dá para subir. Na realidade, eu esperei um dia antes, cara. Um dia. E aí, tem muita gente conhecida, assim, que eu vou falar o nome e você vai saber. O Gustavo Pascoaloto, eu liguei para ele. Gu, preciso te mostrar uma coisa, porque eu vou para o Santos. Isso era quinta-feira. Não, vem cá, eu estou na companhia, passa aqui. Aí, eu fui na companhia, tirei aquele camiseta, ele falou, porra, não deixa o fulano te ver, porque senão ele não vai subir de jeito nenhum. E estava a pele, assim, parecia um papel. De fazer as coisas devagarinho. Ele falou, mas que... Ele falou, não, cara, estou normal, estou zerado, estou fazendo o que eu sempre fiz, sem exagero. E isso ajuda, porque, assim, depois, provavelmente, alguém vai ter alguma pergunta de droga e tal. E isso é um tabu para a gente conversar, mas é importante que se fale. Quando você olha, por exemplo, os caras que começaram a dilatar a cintura, começaram a perder proporção de tronco e cintura, uma das coisas é o excesso de medicação. Ou, às vezes, é simplesmente colocar medicação. Por quê? Víscera, meu, é músculo também. Só que, assim, treinar o seu músculo esquelético, você treina uma vez por dia. Tua víscera está funcionando 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então, o que vai acontecer fatalmente? Você vai ter uma resposta nisso. Tanto que você olha alguns campeonatos, os caras, eles estão com o abdômen extremamente dilatado. Mesmo em restrição severa de nutriente, você vê que aquele negócio está protruso e que chega antes do peito do sujeito. Como eu estava zerado, ou estava sem droga, o que aconteceu? Eu não era um cara grande. Eu fui disputar para um fisiculturista, fui disputar com 47 centímetros de circunferência de braço, 48. Você imagina... Você subiu com 47 centímetros de braço seco. Seco, com 93 quilos. Não era grande. A gente vê nas redes sociais aí, né, esse grande dilema aí do refrigerante zero com refrigerante e tal. Eu vi que você já abordou esse assunto algumas vezes. A galera dá uma... Até em mim, quando eu posto foto, ah, meu almoço, e tem uma coquinha zero ali. Ele fala, tá tomando Coca-Cola, tá tomando refrigerante. O que você vai dizer sobre isso aí? Tem problema? É um mito? Não é? Léo, tem ambas as correntes dentro do que a gente olha de sustentação científica. Então, tem algumas pesquisas que mostram que simplesmente, se você tem o sabor adocicado, isso já é suficiente para você mandar uma resposta via neurológica para que haja produção de insulina. E assim, você modifica o equilíbrio dos hormônios mais importantes que fazem com que você consiga equilibrar sua massa magra com sua massa gorda, né, e tem trabalhos que falam que absolutamente isso não tem nada a ver e que, de fato, não há nenhum tipo de intervenção e que muitos... Engraçado, você fala isso, tipo, quando eu almoço e eu vou tomar Coca Zero ou chá Zero, alguma coisa assim, aí eu como mais carboidrato. Então... Aí quando eu vou tomar um suco de fruta misturada, aí eu já seguro o carboidrato. Engraçado você fala isso. Então, mas você sabe que isso daí é o seguinte... Tem a ver. Tem a ver, mas aí a gente vai falar de uma questão psíquica, de uma questão neurológica. Eu acho que é pessoal, mas ela é universal quando você percebe que... Minha avó gostava de falar uma coisa que falava assim, quem não é visto não é lembrado. O contrário é verdadeiro. Se você ficar vendo muito, você lembra sempre. E quando você vai fazer uma dieta, uma das coisas que você faz é reaprender o seu paladar. Se você fica colocando um paladar doce, o que começa a acontecer? Você sente falta daquele doce. Um dos trabalhos que falam, por exemplo, que qualquer tipo de adoçante faz mal, seja ela uma bebida, um refrigerante, seja ela mesmo uma bebida que contém açúcar. Existia uma pesquisa, foi feita uma pesquisa com ratinhos, e aí o que eles fizeram? Eles pegaram um ratinho, davam açúcar, ele comia uma quantidade. E aí depois, eles davam um adoçante. Como o adoçante é mais doce que o açúcar, quando esse ratinho voltava a comer açúcar, porque ele era devolvido para o ambiente do açúcar, ele comia mais açúcar do que ele estava acostumado. Então quando você fala, ah, quando eu tomo um refrigerante, eu sinto que me dá mais vontade de comer carboidrato. Por quê? Como esse paladar doce, ele é aumentado em relação ao seu normal, que você está acostumado, você acaba tendo que comer mais coisa doce para conseguir fazer essa compensação. É como se você tivesse, por exemplo, aí você vai ter que puxar da sua memória. Quando você vai comer aquele pedaço de bolo de chocolate, tuchado de creme e açúcar, você toma coca-cola, você nem sente o doce da coca-cola. Então você vai tomar dois litros de coca-cola e o negócio não vai fazer diferença absolutamente nada. Exatamente. Tenta comer, por exemplo, um fast food, você vai numa dessas redes grandes, um McDonald's, por exemplo. Depois tenta para comer arroz, não dá. Não dá, meu, aquilo não tem gosto. E se você for notar, se você pegar só o sanduíche para comer, ou só o refrigerante para beber, você não bebe o refrigerante inteiro e não come o sanduíche inteiro. Mas o que acontece? Quando você põe o refrigerante e o sanduíche junto, o que acaba acontecendo? O salgado você anula com esse doce. Então você bebe mais para tirar esse sal. Só que aí como você anula esse paladar, você come mais porque você fica mais tolerante. E aí... Aí você come seis sanduíches, toma dois litros de refrigerante. Mas tenta tomar um, aliás, 500 ml e tenta comer um sanduíche, sem fazer nada, sem misturar um com outro. A coisa não consegue. Então o que você me perguntou, na realidade, é a nossa percepção, a nossa experiência sensorial do refrigerante zero. É uma das minhas manias, é uma coisa que eu faço. Eu não costumo tomar durante a semana, às vezes eu fico até mais tempo do que eu gostaria sem tomar. Quinze dias, vinte dias, né? Mas por quê? Porque eu sei que eu vou tomar naquele dia, eu vou ficar com vontade de comer doce. Eu vou ficar com vontade de repetir aquele paladar. Então eu não me sacaneio, entendeu? Eu faço aquilo que pra mim vai me dar conforto. Por mais que esse refrigerante me dê algum tipo de satisfação na hora, eu sei que eu vou pagar a conta depois. Porque eu tenho disciplina suficiente pra ficar sem comer, mas isso tem um custo pessoal. E isso não é conforto. Bom, mas faz mal ou não faz mal? Absolutamente. Aquela conversa que o gás faz ter celulite, isso é bobagem. Isso aí não existe. Isso aí é excesso, a gente querendo só poluir a cabeça dos outros. Fala, galera. Pensando em vocês, a gente trouxe o Paulo Muzzi aqui pra falar abertamente e dar todo... Deixar ele bem à vontade pra contar tudo sobre o que ele faz, sobre o mundo da musculação. Então a gente tá com bastante material gravado. Então essa daqui você tá assistindo a parte 1. E logo, logo a gente vai botar no ar a parte 2 pra você acompanhar e terminar esse papo super maneiro aqui com o Dr. Paulo Muzzi, tá? Fica acompanhando o Fábrica de Montes que já já tem Paulo Muzzi parte 2. Fábrica de Montes que já tem Paulo Muzzi. Fábrica de Montes que já tem Paulo Muzzi.